Olha só, nós estamos aqui na Corpo Inteiro e hoje a gente vai mostrar uma linha de acessórios para hidro. Além da linha de acessórios, a gente vai mostrar também algumas peças para homens e mulheres usarem para fazer natação. E também alguns calçãos de banho que vão nessa linha. Mas essencialmente é nessa linha de hidro. Por exemplo, a Marisa está com uma coleção aqui de tudo aquilo que você precisa. Tem os óculos, olha. Olha esse, todo espelhado, todo moderno e fashion. E tem diversos modelos diferentes para você fazer suas escolhas. Isso aqui é uma coisa que quem faz natação usa. Isso aqui é protetor de ouvido, olha só. Não sabia que existia isso, tá vendo? E aqui nós temos tocas coloridas. Chumbo, prata, rosa. Olha essa rosa, que coisa bonita. E olha o preço disso aqui, super barato. Aí nós temos as garrafinhas, que isso aqui é para você ir na academia, olha só. Diversos modelos e cores diferentes. Luvas, olha só. Com a ponta dos dedos amostra, né? Para você ter mais flexibilidade e não ser tão quente. E tem isso aqui, que é uma poleina. Olha só. O nome, na verdade, é canelito. É para proteger a canela mesmo, que é compressão. Olha que coisa bonita. Diversas cores. E nós temos essa linha aqui, em diversos modelos de bermuda, calça, camiseta manga longa, camiseta manga curta e no feminino. Que é para ativar a circulação. O desenho aqui já mostra. Olha que coisa interessante isso. E aí, tem bermuda, tem calça, tem a camiseta manga longa e a camiseta manga curta. Isso aqui é a última palavra em termos de tecnologia. Você vindo aqui, você vai ler, você vai se informar, você vai ver o quanto isso aqui pode te auxiliar. Está vendo? Você imaginava que era só beleza, né? Não é. A beleza faz parte dessa produção. Foi-se o tempo em que as pessoas usavam qualquer camiseta, qualquer roupa para fazer academia. Hoje, existem grandes marcas, grandes empresas especializadas usando o melhor da tecnologia para deixar você com mais conforto e o seu rendimento na academia ou na natação ser melhor ainda. Gostou dessas dicas? Passa por aqui que você vai ver essa linha completa de acessórios para te auxiliar no seu treinamento, na academia, na musculação, na natação. E agora a gente fica com o editorial mostrando algumas sugestões especiais na linha masculina e na linha feminina. Passe na Corte Inteiro que é onde você vai encontrar tudo o que você precisa na linha Fitness. Passe na Corte Inteiro. 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 Passe na Corte Inteiro.